E falo para ele sempre a respeito disso. A técnica é importante no futebol hoje porque você às vezes recebe uma marcação forte e daqui a pouco, tecnicamente, se você começa a aparecer dois ou três ou quatro jogadores, você termina conseguindo espaço e criando alguma situação para fazer o gol que é que todo mundo quer. Porque sem gol você não pensa com a partida. Mas ao mesmo lado a gente sabe que é difícil. Eu entendi que você quer, que é onde você quis chegar. Aí ele esquece essa parte de jogo bonito e tudo, tem que ganhar. Na raça, na vontade, isso também prevalece, principalmente nessa parte. Mas você não pode menosprezar, nunca tem.